5 dicas que vão transformar a sua mixagem, bora lá! Fala rapaziada, eu me chamo Jovem CJ e como você já viu na introdução desse vídeo, mano, 5 diquinhas aí, mano, que parecem simples, mas vão mudar completamente o nível das tuas mixagens a partir desse vídeo, beleza? Então, mano, faz aquele ritualzinho sagrado, se inscreve, deixa o seu like, comenta o que você quer para os próximos vídeos ou dê sugestões, beleza? Não se esqueça também de me seguir no Instagram, arrobajovemcj, por lá você acompanha diversas dicas nos meus stories, não pode perder os stories, e lembre-se que nos primeiros links aqui na descrição, mano, eu deixo os cursos mais bravos de produção musical. Mix e Master na prática, pra você entender os processamentos do áudio, que é fundamental, vocês vão entender mais pra frente, Jovem Beatmaker, Parabits, E tem o combo dos dois agora, rapaziada, com um super desconto, que é o Mestre da Produção. É a união dos dois cursos que você consegue comprar com um valor muito mais acessível do que se você comprasse os dois separados, beleza? Então, tudo aqui na descrição, também, Drup Drunkit e Apolo Drunkit, que são os Drunkits mais bravos do momento, beleza? Sem mais delongas, rapaziada, esse vídeo é um pouco mais direto ao ponto, vamos trocar uma ideia sobre o que vai transformar, o que vai mudar sua consciência em relação à mixagem. Bom, cara, a primeira coisa que eu tenho que deixar muito claro, que eu acho que é o primeiro ponto-chave, assim, que a gente tem que entender quando a gente começa a trabalhar com mixagem, é que cada processo impacta no posterior. Então, a gente, muitas vezes, tem uma tendência só olhar pro que a gente tá fazendo naquele determinado momento, mas não prestar atenção no que foi feito anteriormente pra chegar no que você tá fazendo naquele momento. Como, por exemplo, assim, você só vai conseguir mixar uma música boa, e a música só vai ficar com uma qualidade boa, se tivesse sido feita uma boa gravação. E a boa gravação também depende do quê? Da interpretação do artista, como é que ele se posiciona pra cantar, se ele canta com mais ênfase, com mais vontade, com menos vontade, se ele canta certinho, direcionado no microfone, se o microfone capta bem isso, se é um microfone de qualidade, que absorve bastante frequências, que traz bastante grave, que traz bastante agudo, que, sabe, que traga tudo o que você precisa pra trabalhar na mixagem, que a interface de áudio consiga processar tudo isso e transformar do analógico pro digital numa qualidade boa, se o cabo que você tá utilizando também consegue transmitir toda essa capacidade, e aí você vai subindo escalas. Então, tipo, cada processinho milimétrico desse aí, cara, tem um impacto fenomenal. É por isso que, por exemplo, a gente vê vários artistas que, por exemplo, artistas iniciantes, tô dando um exemplo aqui, que gravam com o BM-800, um grava e fica bom, o outro grava e fica ruim. Cara, tem um longo processo aí. A gravação é um dos primeiros parâmetros que tem que vir bom pra você mixar bem. Se a gravação vir ruim, não tem o que você faça na mixagem pra resolver ela, você só vai tá mascarando. Na realidade, quanto mais a gente tenta melhorar uma gravação ruim, pior fica a mixagem. Então, entender que cada processinho desse ajuda, inclusive, dentro da mixagem, mano, você vai melhorar demais o teu workflow, demais, demais mesmo. Você vai ter mais exigências, você vai conseguir deixar mais palpável isso, mostrar pro teu cliente, ó, eu preciso de uma gravação no mínimo nessa qualidade aqui. Ah, a gente tem que melhorar em tal ponto. Ah, você errou aqui, e saiu da nota, regrava. Muito melhor você tá refazendo os processos anteriores do que tá tentando consertar depois. Senão, você vai ficar remendando toda hora na mixagem. Não é esse o intuito da mixagem. Então, esse é um dos principais pontos. Inclusive, quando você vai tá fazendo ali, por exemplo, a pré-edição, a afinação desse vocal, quando você tiver colocando um equalizador, quando você tiver colocando um compressor, quando você tiver colocando um delay, você tem que entender que cada processinho que tá anterior ali vai impactar. Então, um áudio processado com equalizador e compressor é diferente de um áudio utilizado com compressor depois do equalizador. O processamento vai ter interferência no próximo processo. E isso é em tudo. A cadeia de evolução completa. Desde quando o cara grava, como ele se posiciona, até na parte que você for masterizar. Entender isso é fundamental. Bom, rapaziada, a segunda coisa que eu acho indispensável a gente entender pra mixar melhor é que o processamento faz diferença. Entender os processamentos, mano, os básicos mesmo, compressão, reverb, delay, equalização e por aí vai. Entender eles na prática, saber pra que serve cada botão faz muita diferença. Muitos de vocês acham que só ter o plugin, por exemplo, da Waves, da Isotope e de várias outras marcas famosas, só com eles você vai conseguir fazer as coisas. Mas não adianta nada você ter o plugin mais brabo do mercado se você não souber utilizar ele. E eu não tô querendo dizer aqui também que não tem diferença de qualidade. Tem sim diferença de qualidade entre um plugin pago e um plugin gratuito. Por mais que o mercado dos plugins gratuitos ou nativos já tenha evoluído bastante, você consiga fazer coisas muito brabas, inclusive coisas já profissionais. Ainda assim, o plugin pago vai ter mais funcionalidades, muitas vezes vai ter outras texturas, vai conseguir te imprimir uma coloração melhor. Você sente quando o negócio tem um diferente, tem um a mais. Então sim, é importante você trabalhar com plugins pagos, mas o principal de tudo é entender o processamento. Saber no compressor o que é um ataque, o que é um release, o que é um ratio, como é que você utiliza esses parâmetros pra chegar no resultado que você quer. Se você colocar o ataque mais rápido, o que acontece? se você colocar o release mais lento, o que acontece? E aí você vai dosando. Entender os processamentos é o primeiro passo, é o primeiro passo pra você conseguir utilizar bem os seus plugins. É o que nem o velho papo que a gente sempre fala. Um cara bom com plugins ou um equipamento ruim vai conseguir tirar uma qualidade boa. Agora um cara ruim com plugins magníficos e um super estúdio não vai conseguir tirar uma qualidade tão boa assim. Então, é mais importante você saber como funciona e como aplicar do que propriamente dito ter as melhores coisas. Beleza? Nosso terceiro tópico é um tópico que também é de suma importância e quando eu comecei a entender isso as coisas dentro da minha mixagem começaram a ficar muito mais claras. Eu comecei a entender muito mais sobre mixagem quando eu entendi que eu tinha que pensar por frequências. Entender que a música é derivada de frequências. E quando a gente está trabalhando na mixagem a mixagem é uma mistura de vários elementos. Então a gente vai pegar lá hi-hat vai pegar aerobeik vocal vocal secundário adlib vai pegar melodia de piano vai pegar melodia de violão tudo isso daí a gente vai condensar e todos estão dispostos em várias trilhas. Só que a gente tem que lembrar que a gente só tem um espectro de frequências e por muitas vezes esses instrumentos conflitam frequências ou seja som na mesma frequência. Isso é normal é normal só que a gente tem que lembrar que a gente está pegando colocando como se a gente tivesse um pote e colocando um pote pequenininho assim e colocando várias coisas dentro dele chega uma hora que vai transbordar ou você tira um pouco daquilo que você está colocando para encaixar para caber no pote ou ele não vai caber tudo vai acabar o que? embolando vai acabar transbordando então não tem como a gente colocar tudo junto sem tirar sem fazer alguns cortes milimétricos e por isso que é importante pensar por frequências porque muitas vezes por exemplo você vai estar trabalhando com aero way e vai valorizar um pouquinho mais de uma determinada frequência que ele tem que aparecer mas em outra você vai ter que remover para poder encaixar uma melodia para poder encaixar um vocal que tem muito grave então você vai ter que equilibrar aquilo e pense que quanto mais elementos maiores os cortes sempre quanto mais elementos você tiver maior os cortes você vai ter que fazer você vai ter que abrir espaço para outros elementos soarem melhor eu não estou falando que você tem que cortar todas as frequências eu estou falando que você muitas vezes vai diminuir um pouco o volume naquela determinada frequência vai deixar outro elemento soar um pouquinho mais alto e aí sim você vai conseguir equilibrar as coisas e aí a gente chega em outro tópico que é muito importante que necessitava que eu falasse esse antes que é o quarto tópico que é o princípio da mixagem mix utilizando o princípio da mixagem principalmente se você tiver no começo depois é mais fácil você ir se adaptando é mais fácil você ir melhorando mas assim mix com os princípios e o que que é o princípio falei um já equalização espectrum frequências a gente tem um espectrum de frequências e aí a gente tem que compor vários elementos dentro dele outro ponto importante nivelamento de volume como é que era a mixagem feita lá antigamente rapaziada a galera controlava volume deixava tudo reguladinho é o que acontece hoje nos shows é o que a gente tem que fazer hoje pra deixar uma música eu quero que o vocal principal apareça muito mais alto que o vocal de adlib você tá equilibrando o volume então pô dois parâmetros já super importantes e são os mais básicos os primordiais muitas vezes a gente não se toca pô analisa bem o que que tem que aparecer mais na cara o que que a música tá pedindo tem que aparecer um volume um pouquinho mais alto de vocal você vai nivelar o volume um pouquinho mais alto ah esse elemento aqui pode aparecer mais embaixo diminui um pouco o volume e vai trabalhando isso e o terceiro elemento que é a imagem estéreo você pode criar com reverb você pode criar com abertura propriamente dito estéreo dentro da sua DAO ou utilizando plugins como por exemplo o Imager e aí a gente consegue ter essa sensação de abertura amplitude e profundidade isso daí também é muito importante isso começou a ficar mais imponente depois a gente começou a emular porque naturalmente a gente já tem um reverb dos locais então o que esses plugins faz é simular o que uma naturalidade faria por exemplo tem lá o reverb catedral é literalmente uma simulação de como se você estivesse numa catedral que tem bastante espaço para reverberar geralmente teto muito alto e tem vários elementos que contribuem para ter aquele estilo de reverberação então entender esses três pontinhos aí cara vai resolver quase tudo a tua mix quem já fez jornada na mixagem comigo já sabe desses parâmetros sabe que esses conceitos básicos que ninguém fala esses três conceitos básicos que ninguém fala muda o jogo se você primeiro aprender a fazer isso daí cara depois você vai saber onde você tem que chegar depois vai ser o que? colocar uma compressão para controlar melhor uma dinâmica vai ser você colocar um equalizador para evidenciar as frequências que você acha necessário e tirar as frequências que você não acha necessário e por aí vai vai ser mais de controle da tua mix mas você só vai ter controle total quando você entender que você tem que equilibrar pensando nos volumes equilibrar pensando nas frequências e também ter essa disposição diferente de elementos utilizando a imagem estéreo tanto com abertura quanto com profundidade então cada elemento vai estar posicionado em um lugar um você vai ouvir lá atrás o outro mais aberto o outro mais na cara isso daí vai te ajudar você chegar numa mixagem profissional e por último rapaziada dica 5 que não poderia faltar vai complementar tudo isso que eu já falei preste muita atenção hein o que importa é o resultado quando você se desprender e parar de pensar em outros fatores que não sejam o resultado você vai entender que mano você só precisa deixar a música boa rapaziada a gente tem que lembrar que por mais que a gente esteja numa bolha aqui que a gente fica falando ai meu Deus eu quero utilizar um compressor da Waves que não sei o que que é muito brabo não sei cara quem escuta a música não sabe nem o que que é isso não sabe não sabe o que que é um compressor um reverb um delay a galera só quer ouvir se a música tá batendo bem muitas vezes ela nem presta atenção tanto na qualidade mas se o grave tá batendo é um potente se o vocal dá pra escutar bem entendeu se tem uma brincadeira na música ou outra um efeito diferente é isso que fica na mente das pessoas é isso que elas escutam claro que tem um padrão de mercado que a gente tem que alcançar mas a gente tem que parar de olhar tanto pra ah não tal produtor usa determinado plugin determinada DAO eu acho que eu tenho que fazer igual ele é um bom caminho a gente sempre tá se especializando e melhorando mas agora a gente não pode ficar medindo o resultado pelo que você faz ninguém olha processo rapaziada a gente olha resultado resultado os ouvintes olham resultado o processo é fundamental pro resultado mas quando você se desprender de ficar na neurose de que você tem que fazer de determinado jeito que meu Deus o cara fez aquele outro jeito cara isso não importa se você entender bem os outros conceitos que eu passei aqui durante esse vídeo na hora que chegar nessa parte do resultado você vai entender que não importa você vai criar seus métodos você que vai criar seus padrões você vai absorver visões de outros produtores de outros engenheiros de mixagem e vai compilar aquilo pra você porque cada um tem um jeito de trabalhar e ninguém fica olhando o que o outro tá fazendo sei lá é legal a gente saber é mas o resultado final que importa rapaziada bater a música suar bem todos os dispositivos dá pra ouvir bem dá pra entregar toda aquela emoção que o artista tá tentando passar mano isso é o mais importante sem ficar olhando o down pro guin faz diferença pro ouvinte final o cara quer escutar a música do artista dele bem é isso rapaziada simples assim com esses cinco conceitos cara eu mudei completamente minha visão sobre mixagem e há muitos conceitos que aqui principalmente no Brasil quase não vi ninguém falar a respeito disso porque é muito mais de paradigma muito mais de olhar as coisas com outro olhar não sobre só termos técnicos vocês puderam ver que eu não abria a down hoje em termo técnico não ia te ajudar pra isso você tem que entender como as coisas funcionam em quesito de visão enxergar as coisas com outros olhos se eu te ajudei nesse vídeo rapaziada que eu tenho certeza que mudou a vida aí de você que tá aí assistindo e batendo cabeça na mixagem não esquece deixa o like aí ajuda demais mano se inscreve no canal também não se esqueça quer aprender mais sobre mixagem quer aprender mais sobre instrumentais ou um treinamento completo sobre produção musical os primeiros links aqui na descrição você tem essa oportunidade clica aí vem fazer parte do time e é isso rapaziada eu vou ficando por aqui meu nome é jovem CJ falo eu vou ficando por aqui